Gente, o negócio é o seguinte, tem mais uma receita caseira para você acabar com a sua enruga, hein? Mas antes disso, clica aqui no meu coraçãozinho para me fortalecer nos três pontinhos, deixa os seus comentários e compartilha esse vídeo para chegar a muito mais pessoas, principalmente as mulheres. Deixando bem claro que isso é uma receita caseira exclusivamente do amigo Lambu Santana. Essa receita está aqui no meu kawaii e também está lá no meu Instagram, que é Lambu Santana 55. Tem essa e muito mais. Vamos para a receita, que é o que interessa. Gente, você quer chegar aos 80 igual eu estou chegando com essa carinha de 50? Porque eu uso a minha receita caseira há mais de 30 anos. Então vamos para a receita, que é o que interessa. Gente, você vai pegar uma panelinha, coloca 200 ml de água e 200 gramas de arroz. Deixa cozinhar, 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 ele vai ficar um pouco meio papado assim. Aí você, depois de cozinhado, você vai com uma peneirinha bem fininha e coa, que ali é um tal segredo, aquele creme que vai sair do arroz. Aí coa num copo, num potinho de vidro, qualquer coisa assim. Depois você vai colocar aí uma colher de vinagre de maçã. Uma, uma colher de vinagre que tem que ser de maçã. Depois pega duas capras daquela de vitamina E, que você compra na farmácia, corta ela e coloca dentro. E mexe, 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 mexe. Depois você tampa o vasilhãozinho, que é importante ser num vasilhãozinho de vidro. Aí você tampa e deixa descansar por dois dias. Depois de dois dias, gente, você faz a limpeza do seu rosto assim, bem suavemente, deixa ele bem limpinho. Essa receita só pode ser feita à noite, porque você vai ter que dormir com essa receita, hein? Só pode tirar no outro dia. Aí você no outro dia vai lavar suavemente com sabonete neutro, você vai ver a diferença. Então aí você vai aplicando, amassageando suavemente no seu pescoço, nas suas mãos, assim, ó. Olha as minhas mãos, ó. Nas mãos, assim, pra ficar tudo igualzinho, assim, sem ruga. No pescoço, no joelho, nas virilhas também que tem. Aí você vai amassageando tudinho e dorme com essa receita. Quando for no outro dia, você limpa, lava um sabonete neutro, que você vai me agradecer essa receita tão fácil e eficácia, com excelente resultado, testada e aprovada pelo amigo Lambu Santana. Eu fiz essa receita pra uma amiga minha de Portugal, e nesse instante ela me agradecendo, falando que eu sou um anjo que caiu do céu. Meu amor, minha amiga, eu quero lhe dizer, minha seguidora, primeiramente agradeça a Deus por me dar perseverança e sabedoria pra indicar essa receita pra vocês, gratuitamente, com excelente resultado comprovado, hein? Não é receita de internet, ok? Se dá um like, compartilha e comenta pra obter boas informações. Tchau, um beijo!